Bom dia, bom dia a todos os presentes. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes e os expositores e o público presente. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de declarar a total isenção de conflitos de qualquer tipo de natureza, que se possam contrapor ao interesse primordial do meu exercício como coordenadora da política de nutrição do Ministério da Saúde, que não seja a garantia do acesso à saúde, o reforço à cidadania e a democratização do SUS. Eu vou compor minha apresentação da seguinte forma. Ela vai tratar do campo da regulação da alimentação e nutrição no sistema único de saúde e abordando, primeiro, a política nacional de alimentação e nutrição, as normas de alimentos existentes no país, as boas práticas da prescrição no campo da nutrição clínica e relacionando esse conjunto regulatório com o panorama das ações judiciais que chegam hoje ao Ministério da Saúde. Então, assim que a gente vai compor. Bom, a política nacional de alimentação e nutrição completa 10 anos, em 2009, e permanece atual com relação aos seus compromissos com a sociedade e os princípios organizativos do Estado brasileiro e do SUS. Por que isso? Porque com essa política o Estado brasileiro reafirma que a alimentação e nutrição é requisito básico da promoção e proteção da saúde e possibilita a afirmação do potencial pleno do desenvolvimento humano com qualidade de vida e cidadania. Representa ainda o compromisso do SUS com a erradicação da fome, com a redução da desnutrição, das deficiências nutricionais e com a promoção da alimentação saudável para todos os brasileiros. Essa política integra a política nacional de saúde, mas ela também se insere no campo da segurança alimentar e nutricional do país. E as ações que são desenvolvidas pelo SUS no campo da alimentação e nutrição, elas orientam-se pela articulação de cinco diretrizes. Cinco diretrizes fundamentais. A primeira delas se refere ao estímulo das ações intersetoriais para a garantia da segurança alimentar e nutricional. O que essa diretriz procura enfatizar é o entendimento da alimentação como determinante da saúde, conforme define a lei orgânica do SUS. E, portanto, a sua relação intersetorial na consecução desse objetivo de propiciar a segurança alimentar e nutricional das pessoas e do país. A segunda delas diz respeito à garantia da qualidade de alimentos dos serviços de alimentação e nutrição. E esse campo busca o redirecionamento e o fortalecimento das ações de vigilância sanitária de alimentos. Ações essas que são instrumento básico para a preservação do valor nutricional e da qualidade dos alimentos, protegendo a saúde da população na esfera da circulação do consumo de alimentos. Esse é o ponto principal. Assim, a atualização dessas legislações, de normas técnicas relacionadas à prevenção de agravos à saúde, bem como as ações de descentralização desse controle sanitário de alimentos, são ações a serem potencializadas, promovidas e garantidas. A terceira diretriz diz respeito ao monitoramento da situação alimentar e nutricional da população, que permite ao SUS realizar o diagnóstico permanente, descritivo e analítico dos problemas nutricionais e seus determinantes, caracterizando áreas geográficas de maior risco, segmentos sociais e grupos vulneráveis biologicamente. Assim, essa diretriz referente ao monitoramento, ela encontra no sistema de vigilância alimentar e nutricional implantado na rede básica de saúde, é a rede básica que opera esse sistema, a avaliação das tendências evolutivas ou condicionadas às intervenções gerais ou específicas sobre a nutrição das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto das ações de monitoramento, que envolvem também grandes pesquisas nacionais, realizadas pelo Ministério da Saúde nesse âmbito. Bom, as ações voltadas à promoção das práticas alimentares, a promoção da alimentação saudável no ciclo da vida. Essas ações, elas são componentes indissociáveis da promoção da saúde, cuja ênfase principal é dada a socialização do conhecimento sobre alimentos e o processo da alimentação, bem como a prevenção dos problemas nutricionais. Inclui-se aqui o acompanhamento do processo de industrialização e comercialização de alimentos, que são apresentados muito frequentemente como soluções terapêuticas ou profiláticas de problemas nutricionais. Essa permanente inserção de novos alimentos com essas características de serem apontados como soluções, ela exige um acompanhamento de perto do Ministério da Saúde e uma necessária validação desses processos. E, por fim, a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e das doenças que são associadas à alimentação e nutrição, que é a diretriz que reúne todas as ações contidas nas diretrizes anteriores, uma vez que exigem medidas institucionais para fazer frente ao binômio nutricional que a gente enfrenta na população brasileira, desnutrição e infecção, que afeta as regiões mais pobres desse país, crianças, mulheres, enfim, são pessoas bastante vulneráveis a essas patologias. E também quanto ao grupo de enfermidades crônicas não transmissíveis que estão presentes na população adulta em geral. Bom, e sim, essa síntese sobre as diretrizes da PINAM busca marcar e apontar como a dimensão coletiva, preventiva, supera a dimensão assistencialista e individualista no tocante à questão nutricional do país e orienta as políticas públicas nessa área. Então, é assim que o Estado brasileiro compõe a sua dimensão da política nacional de alimentação e nutrição. Focando, a partir de agora, o marco legislativo de alimentos, o primeiro registro que a gente gostaria de deixar claro é esse. Alimentos não são medicamentos. É importante a gente deixar isso registrado porque, principalmente nas ações judiciais, isso se confunde muito frequentemente. O alimento recebe a seguinte definição pelo Decreto-Lei 986, que é toda substância destinada a fornecer ao organismo humano elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. O medicamento é definido por outro marco jurídico, a Lei 5.991, e é definido como produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. Então, acho que esse é o importante elemento norteador das ações que vêm sendo apresentadas. Se a gente seguir a legislação de alimentos, a gente encontra algumas definições que são importantes e nas quais se enquadra a maior parte dos alimentos que são alvo das ações judiciais. Essas três categorias de alimentos, frequentemente, são a matéria, o objeto dessas ações. Alimentos especialmente formulados ou processados, com modificações de conteúdos de nutrientes, adequados a dietas diferenciadas ou opcionais, atendendo a necessidades de pessoas com condições metabólicas e fisiológicas específicas. É uma portaria da antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, hoje substituída pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 13 de janeiro de 1998. As fórmulas infantis para lactentes, que são definidas como produtos em forma líquida ou em pó, destinada à alimentação de lactentes sobre prescrição, para satisfazer as necessidades nutricionais desse grupo etário. E o alimento para situação metabólica especial, para nutrição interal oral, formulado por distúrbios de gestão e absorção de nutrientes. Eu quis trazer essas questões, porque frequentemente nas ações judiciais, essa é a pergunta original. O produto é medicamento ou alimento? Ele é registrado ou não é registrado? Então, acho que esses marcos jurídicos nacionais, eles são importantes da gente registrar e deixar aqui, como contribuição a esse importante debate que está sendo travado aqui no Supremo. Bom, a outra legislação que eu trouxe como importante é a regulamentação do Conselho Federal de Nutrição, que estabelece regras para boa prática da prescrição dietética e nutrição clínica. Essa prescrição, ela deve ser elaborada com base nas diretrizes que são estabelecidas no diagnóstico nutricional, que observa os dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos do paciente. Deve ter informações detalhadas sobre valor energético, consistência, macro e micronutrientes mais importantes necessários para aquele caso clínico, fracionamento e os registros do profissional. A evolução nutricional deve registrar alteração da ingestão alimentar, avaliação da tolerância digestiva, exame físico, antropométrico, capacidade funcional e avaliação bioquímica. E, finalmente, a prescrição deve considerar o paciente globalmente, respeitando suas condições clínicas, individuais, socioeconômicas, culturais, religiosas, respeitar os princípios da bioética. Com o intuito de mostrar esta corte, o panorama das ações judiciais que são encaminhadas ao Ministério da Saúde, que tratam de alimentos, levantamos o número e o objeto dessas ações nos últimos anos. Então, esse gráfico que os senhores estão vendo, ele mostra exatamente a evolução, desde 2002, desde quando a gente tem esse registro, do número de ações que chegam ao Ministério da Saúde. Não estou contando aqui as ações que são resolvidas ou que são acionadas no âmbito dos estados e dos municípios. Esses números de ações que chegam. Em 2008, se a gente for olhar ano a ano, esse valor dobra. E nós chegamos em 2008 com 113 ações judiciais que estão no âmbito do Ministério da Saúde. Esse número, aparentemente pequeno, ele, pequeno em número, mas ele representa, ele demonstra uma alta significância com relação àquilo que acontece nos estados e municípios. As informações que os senhores vão obter aqui, são as informações referentes que podem ser atestadas, inclusive com as inúmeras consultas que a coordenação de nutrição recebe periodicamente, sistematicamente, de gestores municipais de nutrição, técnicos, para orientação com relação a esses encaminhamentos sobre alimentos especiais no SUS. Bom, se a gente for olhar o levantamento das doenças identificadas nos processos que chegam ao Ministério da Saúde, a distribuição que a gente tem desses processos se dá dessa forma. 48% dos processos referem-se à alergia alimentar. Nós vamos ter uma outra patologia importante, também grupo de patologia, que são as doenças do trato gastrointestinal, e seguidas de outro, sem especificação, né, quer dizer assim, são processos que são abertos, cuja patologia não é identificada, não tem identificação. Tem a prescrição, mas não tem a identificação da patologia alvo daquela prescrição. Então, esse é o mapa que a gente encontra com relação aos processos. Eu só queria registrar que, se a gente olhar no gráfico anterior, a proporção das doenças identificadas nas ações judiciais, a gente vai ver que 48% dessas ações, né, como eu falei, são referentes à alergia alimentar, seguido das doenças do trato gastrointestinal e outras doenças. E cabe mencionar aí o seguinte, o diagnóstico das doenças do trato gastrointestinal, pouco informa sobre a especificidade do processo de adoecimento. E se a gente somar isso às ações que são sem especificação das doenças, e as ações nas quais não há qualquer justificativa médica ou nutricional para indicação de determinada dieta, a gente constata que esse conjunto todo representa 82% das ações judiciais. Então, nós temos alergias alimentares, doenças do trato gastrointestinal e doenças sem especificação. Todas elas compondo aí esse universo de 82%. E elas apresentam-se sem diagnóstico preciso da doença e sem detalhamento algum do estado nutricional do indivíduo. Bom, esses aqui são os alimentos especiais solicitados por ação judicial. E aí a gente vai observar por marca, a gente registrou aqui por marca, essas marcas são as marcas solicitadas nas ações judiciais. Esse gráfico que está, essa linha em vermelho, determina todo o conjunto de alimentos que são solicitados para as alergias alimentares, que representam 64%. Mas a gente vai notar que duas marcas, especialmente, elas representam a maior parte dessas solicitações. Há um indicativo presente aí de uma indicação por marca, que é uma questão que a gente precisaria também enfrentar essa discussão. Essa tendência a se fazer uma prescrição por marca de produtos. E vamos olhar que já no primeiro trimestre de 2009, a gente já supera um pouco a solicitação de processos por alergia alimentar. Quer dizer, só nesse primeiro trimestre, com os processos que já chegaram ao Ministério, essa patologia está sendo indicada, está sendo solicitada e demandando 75% das ações judiciais. Um outro levantamento que a gente gostaria de deixar registrado aqui é a variação do custo médio desses alimentos por unidade prescritos para os portadores de alergia alimentar ao leite de vaca. A gente vai observar que a variação é de R$ 19,00 a R$ 365,00 por unidade. E, no caso, a gente vai encontrar no topo desse gráfico o preço da marca, principalmente das duas que são as mais solicitadas. Elas estão no topo da marca dos produtos dos alimentos especiais que são... Que acompanham, prescritos acompanhando as ações judiciais. No caso específico das patologias de erros inatos do metabolismo, que é um conjunto de patologias, obviamente a sua prevalência na população é muito menor, muito mais baixa, mas os custos envolvidos com esses alimentos, eles também variam significativamente chegando até R$ 1.265,00 por lata de produtos nos casos da doença específica da tirosinemia. Então, essa é a situação, o panorama que a gente tem hoje. Então, se a gente caracterizar sinteticamente as ações judiciais referentes aos alimentos especiais, o que a gente vai observar é isso, um pouco o detalhamento do diagnóstico que acomete o paciente, uma falta de informação referente ao quadro da evolução nutricional do paciente, a prescrição de alimentos especiais por marcas de produtos sem indicação de condutas alternativas, uma dispensação de alimentos com base no preço de mercado, determinado pela realização de procedimento de compra sem licitação, uma vez que a gente cumpre essa ação judicial. E as minhas considerações finais, já concluindo, senhor presidente, é deixar registrado esses pontos importantes para encaminhamentos futuros. Os alimentos especiais não são medicamentos, não têm a finalidade de curar ou tratar. As ações judiciais estão relacionadas à dispensação obrigatória de alimentos especiais para doenças de menor gravidade. As prescrições de alimentos especiais estão baseadas nas prescrições de marca comercial sem nenhuma ou qualquer indicação opcional para o paciente. As ações judiciais estão apoiadas apenas na prescrição de alimentos especiais, sem associação desta, com avaliações da saúde, de nutrição, como determina a boa prática da nutrição clínica. É esse registro que a gente gostaria de deixar aqui. Muito obrigada. Ouviremos agora a doutora Cleusa da Silveira Bernardo, diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor, ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem quero cumprimentar todas as autoridades presentes, meus companheiros de mesa e senhores e senhoras. Ministro, eu trago para a nossa reflexão hoje dois temas que até há muito pouco tempo foram os maiores alvos de ações judiciais no Sistema Único de Saúde. que é o encaminhamento de pacientes ao exterior e o tratamento fora do domicílio. Eu quero... Está complicado aqui. Em primeiro lugar, quero me declarar sem conflito de interesses de qualquer tipo ou natureza. Eu trouxe só para a gente não se esquecer dos pilares do Sistema Único de Saúde, dos três princípios básicos que é a nossa doutrina no dia a dia do nosso trabalho, que é os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Eu quero me deter um pouquinho nessa... Na legislação, no artigo 1º da Lei 8080, que regula só no território nacional as ações e serviços de saúde executados isolado ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. que tem trazido para nós alguns incômodos, tanto para o poder judiciário como para os gestores do SUS, quando a gente tem ações judiciais para encaminhamento de pacientes ao exterior. tendo em vista que nós não temos legislação pertinente hoje para essa modalidade. Nós não temos nenhum amparo legal para que possamos encaminhar pacientes para tratamento no exterior. Os tratamentos, segundo a nossa sociedade científica, técnico-científica, e todos os nossos técnicos do Ministério da Saúde, de todo o SUS, os tratamentos, objetos de encaminhamento de pacientes para o exterior ou são de caráter experimental e, portanto, não possuem qualquer evidência científica de eficácia, eficiência e segurança, ou estão contemplados na tabela de procedimentos do SUS, ou seja, disponíveis no território nacional. Hoje o Brasil não deve nada a país nenhum no que diz respeito a qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de atendimento. Então, nós estamos tranquilos, nós ficamos tranquilos quando nós defendemos que o nosso paciente tem que permanecer aqui no território nacional e obter o seu atendimento aqui. Porque nós dispomos hoje, em vários centros de serviços, de profissionais, aptos a atender os nossos pacientes com a maior qualidade que eles merecem. Partindo dos princípios e das regras do orçamento que nós temos que trabalhar e considerando que o nosso orçamento é escasso, não é como qualquer outro orçamento, acho que hoje não tem sobra de dinheiro em lugar algum, nós temos que tomar alguns cuidados como agentes públicos. que não há gasto público sem planejamento, todo gasto público deve estar previsto na lei orçamentária e o planejamento deve estar previsto no PPA e nos nossos planos de saúde. Fora isso, se nós trabalharmos, se nós autorizarmos quaisquer despesas fora desses princípios, nós deixaríamos de atender uma outra camada da população que os gastos com seus atendimentos estão previstos nos nossos planejamentos. Então, nós, talvez, em vários momentos, senhor presidente, a gente deixe de cumprir, deixe de aplicar aqueles princípios iniciais que o senhor falou na abertura, que todos nós estamos falando, todos os apresentadores vão insistindo nesses princípios. E quando nós temos um grande volume de ações judiciais que ferem ou que comprometem esses princípios, a gente realmente acontece no nosso dia a dia o esquecimento ou o nosso, às vezes, até considerar desloixo da nossa parte com grande parte da população na assistência. Eu trouxe como exemplo, ministro, e para dizer para o senhor também, para essa corte, que nós temos muita insuficiência. E quem não as tem? Qualquer setor público hoje, quem não tem insuficiência? Nós temos. Mas nós temos buscado a solução para essas insuficiências. E eu trouxe um exemplo para mostrar para essa corte de um tratamento que, até há pouco tempo, ele comandava as nossas ações judiciais. Que é um tratamento experimental, que é da retinose pigmentar, que eram encaminhamentos de pacientes à Cuba, e que nós tínhamos centrado, no Distrito Federal, a maioria dos encaminhamentos. Tínhamos pacientes de toda parte do país, mas quase que 100% das ações eram comandadas pelo Distrito Federal. E nós tínhamos dois, somente dois advogados, praticamente, que comandavam essas ações. Então, para se ter uma ideia, a retinose pigmentar, ela é uma, só para o pessoal que não conhece, uma degeneração progressiva, né, das células sensíveis à luz, e o paciente percebe alterações no seu campo visual, né, dificuldade de adaptação escuro, ou seja, a cegueira noturna. E, normalmente, essa doença, ela se desenvolve entre 10 e 20 anos, entre os 10 e 20 anos, e progride lentamente. Portanto, ela não é uma patologia de emergência, de urgência que eu tinha que mandar. E, além do mais, uma patologia que estava sendo tratada em caráter experimental. E nós gastávamos verdadeiras fortunas encaminhando esses pacientes à Cuba, sem a comprovação científica da sua melhora, ou da sua cura. Para se ter uma ideia, entre 2003 e 2005, foram gastos em torno de um milhão de dólares com esses pacientes encaminhados à Cuba. E, no período de 1995 a 2005, nós tivemos, em torno de 950 pacientes encaminhados para tratamento em Cuba, a um custo aproximado de 20 milhões de reais. Só para essa patologia. A partir de 2005, nós fizemos um trabalho, e é isso, é esse apelo que eu quero fazer. Nós fizemos um trabalho, o Ministério da Saúde, Poder Judiciário, a Advocacia Geral da União, Colégio Brasileiro de Oftalmologia, e foi comprovado a ineficácia desse tratamento. E, além disso, nós comprovamos na rede pública que, após o retorno desses pacientes, foram diagnosticadas graves lesões oculares. Então, além de não ter tido a cura, de não ter tido a melhora da sua doença, ainda foi constatado que eles tiveram consequências graves no seu encaminhamento para esse tratamento. E nós fizemos só uma comparação. Com esses valores, ministros, gastos, um milhão de dólares, entre 2003 e 2005, nós poderíamos ter atendido aproximadamente 3.830 pacientes para cirurgia de catarata, tendo restabelecido totalmente a visão desses doentes, ou seja, a cura total. A outra modalidade é o tratamento fora do domicílio, que também nós ainda, tanto os gestores do SUS, como o Poder Judiciário, têm sido bastante incomodados com essas ações. Por quê? Porque, às vezes, nós temos ações para tratamento fora do domicílio que o paciente é encaminhado para onde ele quer, como ele quer, ou como o seu médico assim entende. E, às vezes, ele fura a fila num setor, num estado ou num município que já está sobrecarregado e deixando outros, outras referências que poderiam atender muito melhor que naquela localidade, mas, mesmo assim, a gente tem essas ações. Então, o tratamento fora do domicílio que a gente chama de TFD, ele foi instituído em 1999 pela portaria número 55 e ele consiste no pagamento das despesas de deslocamento e o auxílio financeiro para pagamento de diárias para os acompanhantes, e o paciente. E tem alguns critérios que a gente precisa observar para se conceder o tratamento fora do domicílio. Só quando esgotadas as possibilidades de tratamento no município de residência, para uma distância superior a 50 quilômetros entre o município de residência e a referência e pacientes atendidos na rede pública e que ele tenha a garantia que o atendimento dele será feito, será realizado na rede pública contratada ou conveniada ao SUS e a garantia do seu atendimento nessa referência porque o TFD ele é um tratamento normalmente de urgência que tem que ser deslocado o paciente do seu domicílio para ser atendido num outro centro de referência. e essas questões quando a gente tem a exigência desse ou quer seja do paciente ou do do seu médico do sistema que ele está sendo encaminhado a gente tem graves consequências nesses encaminhamentos tirando pacientes de fila de uma fila e causando a desigualdade nesses atendimentos então é uma questão que ainda é séria na questão do encaminhamento do paciente ao exterior após aquele trabalho ministro nós tivemos hoje nós temos hoje uma ou duas ações por ano então foi um sucesso total isso que a gente convida que a gente pede e faz um apelo mesmo ao poder judiciário para que a gente continue fazendo esse tratamento em todos os outros setores principalmente a questão dos medicamentos para que a gente possa ter o mesmo sucesso essas são regras como é que acontece o tratamento fora do domicílio o financiamento é com recursos dos tetos financeiros estabelecidos em conformidade com o artigo 35 da lei 8080 cabe às secretarias nacionais as saduais de saúde propor às comissões intergestores bipartite a definição dos fluxos critérios rotinas enfim as regras para o TFD e aí nós temos uma outra modalidade que é também um tratamento fora do domicílio só que é em caráter eletivo e que o seu financiamento é por conta dos recursos do Ministério da Saúde esse financiamento não anera os tetos financeiros só que ele é para um grupo de procedimentos que foram considerados procedimentos carentes em algumas regiões do país e que o Ministério da Saúde junto com Estados e Municípios desenhou o fluxo dessas referências então o que a gente chama de Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade a CNHAC esse é um procedimento eletivo os procedimentos realizados pela CNHAC como eu já falei eles são financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas ou seja ele não onera o teto dos municípios e nem dos estados e a gente trouxe alguns números só para a nossa reflexão para ratificar o que eu falei os estados que hoje tem maior dificuldade que tem maior insuficiência principalmente na questão de recursos humanos que é uma das maiores insuficiências que nós enfrentamos que estado de Rondônia por exemplo e estado do Acre são os que mais encaminham quando nós pegamos Santa Catarina Tocantins e Espírito Santo que tem uma rede mais organizada que já tem uma rede mais estruturada eles tem encaminhamentos pontuais para outros estados para outras referências e temos os estados que mais recebem esses pacientes na federação então ministro apesar do tempo ser tão exíguo e a gente tem muita coisa para dizer eu queria só solicitar desta corte que as nossas insuficiências elas que elas não sejam observadas e nem utilizadas no sentido de comprometer essa organização que a gente levou tanto tempo para construir mas que elas sejam observadas e consideradas no sentido da gente construir mais da gente se juntar todos os poderes e que elas possam servir de subsídios para que os poderes judiciário legislativo as autoridades sanitárias a sociedade para construir e buscar a solução para esses problemas muito obrigada ouviremos agora o representante da Secretaria de Segurança Pública e do Governo de São Paulo doutor Alexandre Sampaio Zaki delegado de polícia corregidor da administração responsável pelo núcleo de inteligência da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo senhor ministro presidente do STF Gilmar Mendes na pessoa do qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes o tema que abordaremos trata da judicialização da saúde como uma forma de burlar o sistema único acho importante trazermos uma experiência concreta que é a experiência do Estado de São Paulo e narrar como foram feitas as detecções das fraudes que envolveram esse fenômeno da judicialização esse termo que se relacionou ao crescente número de demandas nos últimos anos podemos relatar sucintamente aqui como o Governo do Estado de São Paulo a partir de 2003 diante do aumento irracional dessas demandas passou a enfrentar o problema referida a atuação iniciou-se com uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a Procuradoria Geral do Estado o primeiro passo foi a implementação de um software onde foram registradas informações relacionadas a pacientes moléstias médicos prescritores e o serviço de advocacia utilizado para provocar as ações judiciais bem como outros dados que se fizeram relevantes com isso o Estado conseguiu mapear todas as ações e estudar os autores envolvidos neste intrincado fenômeno chamado judicialização essa foi a forma que o Estado encontrou para enfrentar o problema viabilizou-se assim uma leitura clara da avalanche de ações que assolava o Estado de São Paulo especificamente nos últimos cinco anos conseguimos identificar o atendimento a mais de 31 mil pessoas beneficiárias das condenações das demandas judiciais esse número salta aos olhos do administrador público uma vez que já foram propostas mais de 40 mil ações judiciais contra o Estado de São Paulo o Estado de São Paulo já teve gastos superiores a 400 milhões de reais ano para a dispensação de medicamentos provocadas através das demandas judiciais assim o controle dessas demandas que condenava o Estado ao fornecimento de determinados medicamentos identificou alguns pontos que eram passíveis de no mínimo uma nova análise e mais pormenorizada as ações apresentavam identidade de advogados identidade de médicos prescritores dirigentes de organizações não governamentais e medicamentos prescritos muitas vezes por marcas essas coincidências nos saltaram aos olhos e agora eu faço referência à apresentação da doutora Ana Beatriz que questionou o porquê de prescrições de marca de leite e a gente com certeza vai chegar a uma conclusão que eu acho que não beira a coincidência a Secretaria do Estado de São Paulo em uma iniciativa pioneira e por entender que se tratava de uma questão de Estado ela buscou a ajuda de um profissional da área de segurança pública para atuar em conjunto com a Secretaria da Saúde e a Procuradoria Geral do Estado essa atuação conjunta tinha como finalidade agregar valor às informações até então colhidas e identificar o motivo dessa crescente demanda que assolava o Estado com a chegada desse profissional foi possível a criação do nosso núcleo de inteligência para efetivar o desenvolvimento desses trabalhos o nosso trabalho iniciou com uma leitura mais técnica de todas as informações que já haviam sido colhidas pela Secretaria e agregamos valor a essas informações permitindo assim identificação do que passamos a chamar desde então de uma fidelização de advogados e medicamentos também notamos um fenômeno semelhante no que dizia respeito a prescrições médicas essa fidelização também acontecia com relação aos médicos que eram predominantemente o mesmo profissional prescrevendo a mesma droga muitas vezes citando a marca do medicamento que deveria ser dispensado essa fidelização demonstrou que esses advogados atuavam quase que exclusivamente para patrocinar demandas na busca do fornecimento de um medicamento identificamos características nos perfis desses advogados que chamamos de advogados de marcas ou advogados de um remédio só esses profissionais geralmente eram profissionais em início de carreira com uma carteira de clientes não muito grande e que desempenhavam uma ascensão abrupta na sua carteira de clientes bem como haviam características semelhantes aos médicos que prescreviam essas drogas de uma hora para outra passavam a ser referência para a indústria farmacêutica mesmo sem que eles tivessem histórico profissional que justificasse essa referência outro ponto identificado a identidade da ONG que funcionava como um vetor canalizador de pacientes partindo dessa análise o núcleo de inteligência utilizou outros filtros tendo agora como parâmetro o valor das drogas que eram prescritas e sempre drogas fora dos procedimentos preconizados pelo SUS os maiores gastos do estado de São Paulo foram identificados nas drogas infliximabe efalizumabe e etanercept essas drogas preencheram os requisitos das nossas pesquisas iniciais porque tinham em valor tinham em comum o seu alto valor tinham em comum serem prescritas como a última esperança para os portadores de uma doença de pele incurável a psoríase e todas dispensadas a autores de ações judiciais e que obtinham esse direito através do judiciário e sempre prescritas pelo mesmo profissional de saúde algumas dessas drogas faziam parte do protocolo do ministério para o tratamento de outras patologias mas sempre eram receitadas para outros fins que não os preconizados pelo sistema pelo ministério com as informações já filtradas o que chamamos de fidelização relacionando a atividade da ONG atividade do médico e atividade de alguns advogados o núcleo de inteligência analisando de forma pormenorizada essas ações notou outra discrepância a incidência da doença em função da região extrapolava os números preconizados pela Organização Mundial de Saúde chegamos a pensar que estaríamos diante de um fenômeno mundial onde se instaurou uma capital mundial de psoríase na região de Marília essas informações já sustentaram a iniciativa de desencadear uma investigação formal essa investigação foi oficializada junto à região de Marília em função da circunscrição e do grande número de ações existentes naquela região e recebeu o nome de Garra Rufa logo no início dessa investigação confirmamos todas as informações e verificamos que elas não correspondiam à verdade dos autos pudemos comprovar falsidades e outros delitos bem como a existência de uma organização criminosa articulada e em plena atividade com o término dessas investigações obtivemos dados relevantes para a compreensão dessa organização criminosa claramente constituída para obrigar o Estado a fornecer medicamento através de ordens judiciais alavancando de forma clara as vendas da indústria farmacêutica essa investigação que identificou três grupos distintos atuando cada qual relacionado a um laboratório e uma droga pleiteada judicialmente essa organização criminosa se estruturou e distribuiu suas tarefas conforme passaremos a expor a base dessa organização criminosa que tinha como tarefa criar a demanda para o consumo do medicamento ela era composta por três integrantes a organização não governamental médicos e advogados cada um deles com as suas funções específicas a organização não governamental com a função de angariar pacientes o médico com a função de prescrever a droga e o advogado de propor a ação judicial essas atividades bem descritas se relacionavam como a base da organização criminosa e tinham com seu primeiro elo da organização criminosa vinculando o trabalho desta base o gerente o representante comercial do laboratório que tinha como função precípua se integralizar essas ações funcionando da forma que poderíamos chamar como um verdadeiro peão circulando entre essa base mantendo contato constante com o advogado com o representante da ONG e com o médico imediatamente acima desse representante comercial se encontravam o gerente da indústria farmacêutica esses gerentes eram responsáveis pela intermediação das ações dos representantes comerciais e a indústria tinham total ciência das atividades desempenhadas pelos representantes bem como as atividades desempenhadas pela base da organização criminosa organização não governamental médico e advogado recebia proposta de vantagens e as transmitia à direção da indústria aguardava liberação de dinheiro e fazia pagamentos o laboratório figurou de forma clara fomentando os seus gerentes e deixando claro que os mesmos tinham metas a cumprir buscando o aumento das vendas informações que conseguimos documentar a estrutura tinha como objetivo forçar o estado a fornecer pacientes portadores de psoríase o remédio comercializado pela empresa através de subterfúgios que iludiam o judiciário e obtinham assim a condenação para o fornecimento desses remédios ainda obtivemos provas de que os laboratórios eram responsáveis por uma criação de programas beneficientes para alocar o paciente beneficiário da ação judicial e desvinculá-lo da base da organização criminosa buscando assim apagar vestígios que poderiam vinculá-lo a essa ação criminosa com o término das investigações as suas conclusões documentadas foram apresentadas ao judiciário e encaminhadas ao ministério público e que ofereceu denúncia em desfavor de todos os investigados denúncia essa aceita pelo judiciário fato que ao nosso ver sacramentou toda legalidade bem como o aspecto ético e moral da ação da operação essa operação serviu de base para o desencadeamento de outros 40 inquéritos relacionados que estão em andamento e apurando e confirmando a mesma forma de agir não obstante o rol de crimes descritos fazemos referência de que o maior prejuízo não se trata do prejuízo financeiro causado ao tesouro mas o prejuízo causado à vítima dessa organização criminosa o paciente muitas vezes que sequer era portador de psoríase ou se aportava não portava em grau que justificasse a ministração de medicamento de droga tão forte expondo a risco de morte essas pessoas a organização obrigou a secretaria de estado da saúde a montar uma verdadeira força tarefa para reavaliar todos os beneficiários dessas doenças e poder adequá-la à boa prática de medicina não obstante os gastos a secretaria de saúde deixa claro que os 60 milhões gastos pelo estado de São Paulo mais de 60 milhões gastos pelo estado de São Paulo para a ministração dessas drogas em função de condenações judiciais a sua preocupação não é comercial não é financeira e sim com a vida das pessoas e não a busca de preenchimento de metas comerciais como se demonstraram esses laboratórios dessa forma a secretaria tem atendido administrativamente todos os casos que se demonstram necessários para a infusão do referido medicamento inclusive fora de protocolos oficiais aqui podemos fazer referência a apresentação do ministro Adib que propôs a busca da administração para que ela possa negar ou não e sim desencadear a ação judicial nós recebemos a informação depois de toda essa operação de que a agência europeia de medicamentos suspendeu a comercialização do remédio Efalizumab em razão do mesmo expor os seus pacientes ao risco de doenças degenerativas e incuráveis e o relato de inúmeras reações adversas assim entendemos que a operação agiu bem verificamos que o estado de São Paulo agiu bem em resistir as pretensões judiciais desencadeadas pela operação Garra Rufa nome que foi dado em referência a um peixe que no Oriente Médio é utilizado para o tratamento da psoríase comendo pele morta da pessoa sem causar prejuízo nenhum à vida ou à saúde dessas pessoas encerrando ministro o resgate do prejuízo financeiro pode ser mensurado e faz parte das nossas ações o resgate desse prejuízo já o resgate do prejuízo à saúde dessas pessoas não pode ser mensurado não podemos nos curvar a ganância de empresários inescrupulosos que causam prejuízos sociais irreparáveis podemos entender que não conseguiremos e por entendermos que não conseguiremos livrar o estado tão cedo de pessoas inescrupulosas é que o núcleo de inteligência criado pela Secretaria da Saúde continua trabalhando ativamente monitorando todas as atividades que envolvem prescrições do estado de medicamentos e já detectou outras modalidades de fraude e que em breve temos certeza que poderemos coibir através de uma aplicabilidade de uma política de saúde pública séria por entendermos ter sido o fim almejado pelo constituinte quando da elaboração do texto constitucional e por entendermos que a vontade almejada por governos sérios que anseia melhor a aplicabilidade dos recursos públicos não é expor a vida e a saúde dessas pessoas a risco ao estado cabe cuidar de vidas as empresas sua lucratividade e a todos nós cabe fiscalizarmos o equilíbrio para que tais fins não sofram desvios perversos muito obrigado senhoras e senhores ao encerrar esta terceira sessão da audiência pública verifico a existência de um consenso básico entre os diversos setores da sociedade aqui ouvidos na defesa do direito de saúde e na necessidade de construção de novos parâmetros para a resolução dos conflitos eu gostaria de lembrar que nós já temos um excesso de judicialização no que concerne ao contexto geral o Brasil tem hoje em tramitação 67 milhões de processos em andamento o que é um número que reforge a qualquer paradigma considerado razoável no mundo daí a necessidade de que nós busquemos alternativas de que nós busquemos realizar direito com menor intervenção judicial a experiência das defensorias públicas do estado do Rio de Janeiro e São Paulo mostra uma possibilidade viável de diminuição significativa do número de ações ajuizadas em matéria de direito à saúde a busca da conciliação breve de soluções alternativas no plano administrativo principalmente nos casos de direito reconhecido por políticas públicas existentes no SUS não significa necessariamente uma diminuição da importância do papel do poder judiciário mas antes viabiliza indiretamente a redução do próprio gasto com a saúde sim porque a judicialização dos conflitos tem também o seu preço tem o seu custo que muitas vezes nós não estimamos a insegurança jurídica também é um resultado indesejado de uma excessiva judicialização do direito à saúde sabemos que em alguns casos a solução judicial pode não se mostrar a mais eficiente como foi aqui demonstrado parece que poderemos chegar a algum entendimento no sentido de que os problemas da eficácia social do direito à saúde devem-se mais a questões ligadas à implementação e manutenção das políticas públicas de saúde já existentes claro não vamos esquecer a questão do financiamento dos recursos aqui apontado o que implica também a composição dos orçamentos dos entes da federação do que a falta de legislação específica em outros termos o problema muitas vezes não é de inexistência mas de execução das políticas de saúde nessa perspectiva talvez seja necessário redimensionar a questão da judicialização dos direitos sociais no Brasil isso porque na maioria dos casos a intervenção judicial não ocorre tendo em vista uma omissão legislativa absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito de saúde mas em razão da necessidade de determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas é preciso refletir sobre a normatização e portanto sobre a definição de marcos legais precisos para as políticas públicas de saúde temos que pensar também sobre a necessidade de se assegurar a ampla informação a respeito das normas e procedimentos do SUS a efetividade do direito de saúde é indissociável do grau de conhecimento do cidadão das políticas existentes sem informação não há exercício pleno desse direito a realização da presente audiência pública certamente contribuirá para esse desiderato o material aqui colhido já está sendo objeto de ampla divulgação por diversos meios de forma a alcançar o maior número possível de segmentos da sociedade civil e de cidadãos em geral declaro encerrada a terceira sessão desta audiência pública sobre o sistema único de saúde e de cidadãos 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 e de cidadãos